BALANÇANDO A noite vem estela, vem brilhar, a noite que foi feita pra se amar, a natureza é linda só porque, meu coração balança por você, meu coração balança por você. É tanto mar e sol, é sal, é sul, o céu vai se vestindo de azul, azul. A noite vem estela, vem brilhar, a noite que foi feita pra se amar, a natureza é linda só porque, meu coração balança por você, meu coração balança por você. Só vendo esse sol que vai nascer, só vendo um grande amor, um bom bater, a gente vai morrendo de paixão, balançando, balançando como o coração, balançando, balançando como o coração. É tanto mar e sol, é sal, é sul, o céu vai se vestindo de azul, azul. A noite vem estela, vem brilhar, a noite que foi feita pra se amar, a natureza é linda só porque, meu coração balança por você, meu coração balança por você. É tanto mar e sol, é sal, é sul, o céu vai se vestindo de azul, azul. A noite vem estrela, vem brilhar A noite que foi feita pra se amar A natureza é linda só porque Meu coração balança por você Meu coração balança por você